Após um período afastado para o tratamento de uma depressão, o Whindersson Nunes voltou para as redes e a televisão fazendo o que mais sabe, rindo de si mesmo. Com mais de 32 milhões de seguidores só no Instagram, o youtuber e o humorista não tem medo de expor seus problemas, seja onde for. Foi o que aconteceu no último sábado, no Altas Horas. Quando contou a sexóloga Laura Miller que estava fazendo reposição hormonal após algumas broxadas. Seja rindo dos perrengues da vida ou alertando sobre risco da doença que enfrentou, relembre outros momentos que o youtuber jogou nas redes sociais e na TV sem medo. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir que me sigam no meu Instagram que é diogano com dois ós. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo. Então é isso galera, vamos lá. A famigerada broxada O Whindersson surpreendeu o público do Altas Horas e os telespectadores no último sábado, quando revelou que precisou fazer reposição hormonal após perder a libido. Às vezes sentia vontade, mas quando chegava lá não estava com tanta vontade mais. No meio do processo acontecia a famigerada broxada. Confessou durante o quadro a sexóloga Laura Miller. Para quem aproveitou para perguntar se teria que fazer o procedimento para toda a vida. A sexóloga afirmou que não é comum um homem tão jovem quanto ele precisar do tratamento, mas disse que não há motivo para preocupação. Não quer dizer que vai acontecer para a vida inteira. E é preciso encarar também as falhas como uma coisa normal. Em abril deste ano, o Whindersson usou sua conta no Twitter para expor e alertar sobre a depressão que o afeta. Ele fez um desabafo sobre os dilemas trazidos pela fama. Apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, de tudo que já conquistei, me sinto há alguns anos triste. O humorista suspendeu sua agenda de apresentações e diminuiu até o ritmo das postagens nas redes sociais. Também no Altas Horas do último sábado, ele falou sobre a doença e contou que já está recuperado. As pessoas foram muito legais comigo. Muito atenciosas. Isso me ajudou muito, não me arrependo. Também em abril, o YouTube brincou com sua própria saúde ao postar uma foto em seu perfil no Instagram com o bumbum de fora em um quarto de hospital. Vou operar o toro daqui a 25 minutos. Estou falando sério. Estava sentindo uma dor na beirada do Forex. Fui no médico e ele disse que tinha que operar urgente. Mas era só o que me faltava. Quem diria que, em meio a tanta tristeza, o que ia me fazer rir seria uma cirurgia. Para vocês verem como a vida é. Gordura no fígado Com o diagnóstico de gordura no fígado, o Whindersson acrescentou exercício em sua rotina e começou a fazer dieta em julho do ano passado. Meses depois, ele postou uma foto no seu Instagram na qual apareceu visivelmente mais magro. Ganhou 1,5 milhão de curtidas. Ele não revelou quanto o peso perdeu, mas explicou como chegou ao diagnóstico. A médica disse que meu nível de gordura no fígado estava muito alto e que eu podia ter hepatite de cirrose. Fiquei porque bebo pouco para ter cirrose e também podia evoluir para um câncer. É a pior doença. Perdi minha avó para o câncer. Criei vergonha na cara e todos os dias vou à academia. A Luísa foi fazer aquele check-up e aí eu estava junto e fiz também. A doutora disse, você tem uma gordura no fígado muito alta. Porque na verdade o ser humano tem gordura em todo lugar, entendeu? Não existe ninguém que não tem gordura em nenhum lugar. Todo mundo tem um pouco de gordura em algum lugar. Só que o meu do fígado estava muito. E aí eu perguntei, e aí, mas como é que é? Acontece alguma coisa? Ela disse, olha, você pode ter uma hepatite, você pode ter uma cirrose. Aí eu já fiquei puto que o cara tem cirrose sem beber. Eu bebo um pouquinho, você dividiu um negocinho, mas cirrose? Não, eu não bebo para cirrose. Aí eu falei, não, não. E ela, você pode ter cirrose, você pode ter hepatite e, pelo jeito que o seu está aí, com esse tanto de gordura, você pode evoluir para um câncer. Aí eu, aí eu fiquei com medo. Vou falar para vocês, para mim, a doença mais desgraçada que existe na Terra é um câncer. Cara, é, todo mundo fica triste, todo mundo ao redor da pessoa fica triste, sabe? É uma tristeza, é, meu Deus, é uma doença do inferno. E eu já perdi pessoas para câncer, né? Minha avó, a mãe da minha mãe, ela morreu de câncer no estômago. E aí, meu amigo, criei vergonha, todo dia estou na academia. Faço musculação também, tá? Eu não estou do jeito que eu queria estar ainda não. Eu estou, estou até voltando assim, os ombrinhos estão voltando normal, memória muscular está, está voltando aqui com as minhas coisas, mas não está do jeito que eu quero não. Ainda tem um barriguinho ainda, eu acho que também, desse jeito aqui, eu não sei, tem que voltar lá para saber, né? Se já, se já está tranquilo, não é igual da gordura no fígado, mas, é, só de já estar, só de minha disposição ter aumentado, sabe? Comei, eu gosto de comer demais, cara, não consigo, meu Deus do céu. Eu não quero ser a pessoa chata que fica falando, emagrecendo, sabe essas pessoas, sabe essas pessoas, mas, eu sei que tem gente que está assistindo isso aqui agora, e quer saber o que que eu fiz, como é que eu vou fazer. Tenha em mente duas coisas, tá? Seguinte, você não engolou todo dia para a noite, então você não vai emagrecer do dia para a noite, não tem negócio de, a pílula, fulano tomou um negócio ali, que vixe, 15 dias emagreceu, 5 quilos. Meu irmão, vai comer de novo, vai engolgar de novo. Estou falando isso, porque eu era o rei de, ai, agora vai dar certo, não sei o que, uma semana, comendo demais, igual a desgraça. Então, o que foi que eu fiz? Seguinte, vou de boa, todo dia fazer minha esteira, todo dia, todo dia. O índice, não tem vó no meu colar, não sei o que, não, peraí que agora, eu preciso de 20 minutos para fazer esteira. Não, a gente não dá para esperar, então vai, vou fazer minha esteira. Ah, dá para esperar, então se eu só fazer aqui rápido, eu tomo banho e vou. Todo dia fazendo minha esteirinha, 20 minutinhos, 25 minutinhos, show. A segunda coisa, que está com 40 e pouco dias que eu estou fazendo, e está dando certo, é fazer as contas. Comeu muito, corre muito. Sem dinheiro no bolso. O Whindersson passou por um perrengue, enquanto esperava o seu voo na Carolina do Norte, depois de alguns dias de férias com a mulher Luisa Sonza, em um resort luxuoso no Caribe em julho. Ele publicou em suas redes sociais um vídeo, relatando que estava sem dólar, e perguntou se havia algum fã dele que poderia ajudá-lo. Galera, estou no aeroporto sem dinheiro, sem cartão, meu voo é só daqui umas 3 horas, estou com uma fome. Não tenho nem 5 dólares. Ele não disse se foi ajudado por alguém depois do apelo. Galera, estou no aeroporto sem dinheiro, sem cartão. Meu voo é só daqui umas 3 horas, e eu estou com tanta fome. E eu não tenho 1 dólar. Eu preciso de dólares. Mas eu não tenho nem 5 dólares. Se tiver algum fã meu aqui nesse aeroporto, de Charlotte, aqui é na... Não consigo enxergar a porta também. Me dá um sanduíche aqui. Estou carregando o meu celular. Meu voo é só... 11 horas da noite. Então, se qualquer coisa eu passo por aqui, aí me dá aqui. Com a cor a gente fica conversando aqui. Para ver como é que é as coisas. Eu... Minhas coisas no diabo do bolso da calça, aí eu acordei de noite, passando mal para vomitar. Eu vomitei em cima da calça. Peguei a calça, botei a calça para lavar. No que eu botei a calça para lavar, esqueci de tirar tudo de dentro. Estou sem por nenhum. Uma coisa importante, hein? Como ser padrinho de quem mal conheço? O Whindersson não deixou barato os comentários feitos pelo Carlinhos Maia ao blog do Léo Dias. Ele usou suas redes sociais para responder o tamanho amorista, que disse ao jornalista que o youtuber tinha três meses para recusar o convite para ser padrinho em seu casamento e o fez somente no dia da ser humana. Eu disse a ele que não fui porque não me sentia bem em ser padrinho de casamento do cara por causa do jeito que ele me tratava. Como você é padrinho de quem eu mal conheço? O cara me bloqueia, não me dá o direito de conversar e me difama na TV. Só eu sei o que passei com você nesses últimos meses gravando. E não estou afim de falar nada disso aqui porque você está em um momento único na vida. Então me deixe. Após algumas trocas de mensagens, Carlinhos fez um vídeo pedindo perdão ao colega e os dois garantiram ter se entendido. ...tal e ele você vai ser padrinho do meu casamento. Ele falou isso, ele disse isso. Aí, você e Luísa e nunca pediu a Luísa para ser padrinho em casamento. Tipo assim, nunca, nunca. Aí quando foi de tarde, bufa, lista de casamento. O Whindersson Nunes, Luísa Sonza serão padrinhos para todos os portais. Eu digo, carai, que diabo é isso, bicho? Carai. Fiquei naquela, né? Aí os dias passando e eu começando a pensar, bicho, o padrinho de casamento é uma pessoa próxima. O padrinho é quem você pede conselho num problema no casamento. Como é que eu vou dar conselho na vida de uma pessoa que eu não estou muito por dentro, gente, entendeu? Então, tipo assim, não tinha como. Ah, Whinders, por que não falou antes que não ia ser? Quando que eu ia falar? Porque já saiu nos portais, já saiu todos os portais de fofoca, pá, 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 replicando que eles são igual, igual assim, moceio. Sai um bocado. E aí, o que é que eu vou dizer? Como é que eu digo? Entendeu? Eu cheguei para falar com ele. Eu falei que eu não estava me sentindo bem, tá ligado? Que eu não me sentia assim um padrinho para poder ser um padrinho. Porque para mim é uma coisa muito importante um padrinho de casamento. Quem foi padrinho de casamento do meu casamento, até hoje, eu cobro, meu amigo, ser padrinho. De verdade. E aí, eu falei que não daria para ser padrinho do casamento dele e ele me bloqueou. Me bloqueou. Entendeu? Então, tipo assim, eu não estou fazendo nada. Eu não falei nada. Eu não briguei com ninguém. E ele me bloqueou. Falar para quem está dizendo assim, ai, eu queria eles juntos. Parem com essa briga. Ai, dá vontade de amarrar os dois. Dá vontade de... Gente, eu estou tranquilaço. Até agora, em a pouco, eu estava bloqueado. Porque já já eu vou falar para vocês aqui que a gente conversou. E aí, meu irmão, eu estou aqui de boa curtindo um momento, sabe, da minha vida que eu passei hoje e eu posso dizer que eu estou ficando muito bem. Estou fazendo terapia, estou fazendo minhas coisas tudo direitinho. Cada seguidor que fez campanha, que Deus abençoe muito. Tá? Muito, muito obrigado. Amo vocês. Ao Whindersson, que passamos esses dias conversando, entendi muita coisa dele. Acho que ele entendeu muita coisa minha. Que é o menino do bem, o menino de luz. O menino que está se recuperando e que vai trazer mais ainda sorrisos para todo mundo. É um cara fantástico. É um cara que não merecia ter passado por isso. Não merecia, tá? Sabe? E vai se recuperar e vai ficar bem. Então é isso, galera. Nem todos que ficam famosos têm essa coragem que o Whindersson tem. Eu, sinceramente, fico feliz por ele ter melhorado da depressão. E falo mais, são essas coisas, essa transparência, essa especificidade que faz dele não só comediante, mas uma pessoa única. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos e não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima, galera. Fui! Obrigado.